Fala galera, beleza? Papo trazendo mais um vídeo pra vocês e no vídeo de hoje galera com GTA V novamente E mano, hoje eu tenho uma coisa muito da hora pra mostrar, pra comprovar pra vocês que iria ter a Prolobs aqui no GTA V A Prolobs é aquela loja de roupa de esportivos, aquela loja de esportes lá do GTA San Andreas E hoje eu encontrei uma loja com total referência, com total certeza de que aqui no GTA V teria a Prolobs e a localização dela Beleza? A localização eu já vou mostrar aqui no mapa pra vocês É essa daqui, eu já até marquei aqui, é essa aqui Você que quiser ir aí no seu GTA, tanto da nova geração quanto da antiga, pode procurar E antes de começar o vídeo de verdade, eu quero avisar vocês que o GTA da nova geração e outros jogos aí do PS4 Vão estar chegando aqui no canal em breve, porque eu vou comprar um Play 4 E vou estar também trazendo um unboxing do Play 4 aqui pra vocês no canal, tá? Vou estar fazendo gameplays e várias coisas novas pra vocês aqui no canal, beleza? E gostaria também de pedir você pra deixar o seu like e se inscrever aqui no canal E pra você dar uma olhada também no vídeo aí que eu mostrei sobre a Prolobs também Aqui no canal E nesse mesmo vídeo tem eu falando do OG Loki, mano Que é aquele personagem do GTA San Andreas que sonhava em ser um rapper E que copiava tudo do Mad Dog, que é um grande ídolo do Franklin E que ele está presente no GTA San Andreas Dá uma olhada lá e eu aproveito e mostro o easter egg da Prolobs Lá no vídeo mesmo, beleza? Várias caixas Aquilo lá era só suposição, cara, de que talvez teria sim a Prolobs Mas galera, vamos lá, chega de enrolação Falei demais A loja é esta aqui, pessoal, ó Vocês podem estar achando que é bobeira, cara Mas pensa bem, mano É Los Santos do GTA San Andreas, correto? É a mesma Los Santos, porém, mais baseada na vida real, né, mano? Tem muito mais coisas parecidas com a de Los Angeles na vida real do que no GTA San Andreas, né, mano? Então, vamos para as pistas aqui, ó Primeiramente, uma logo bem grande da Prolobs aqui, mano Vocês estão vendo aí Tranquilão, deixa eu usar a mira de... Não, a mira vai ficar mais clara ainda Meu Deus do céu Vocês estão vendo aí que é a logo da Prolobs aqui, ó Deixa eu jogar um fogo aqui para ver se vai clarear para vocês É a logo da Prolobs, ali, ó E aqui tem um selo aqui da Prolobs E aqui tem um cartaz da Prolobs Escrito Prolobs mesmo, tá ligado? Já aqui em cima está escrito San Andreas, mano De San Andreas mesmo, tá ligado? Eu sei que o estado da Rockstar aqui, né Onde você passa Los Santos é San Andreas, tá ligado? Que é São Francisco, Las Vegas, Los Angeles Eu estou ligado disso aí já Mas, mano, por que teria San Andreas Sports E embaixo Prolobs, cara? Por quê? Bom, podia ser Prolobs Sports, né Mas está aí uma referência ao GTA San Andreas E a Prolobs, mano E se tivesse a Prolobs no GTA V Tenho certeza que a Prolobs seria nesta loja aqui Eu vou depois estar procurando Se encontro outras lojas do GTA San Andreas Aqui no GTA V E trago para vocês aqui no canal Mostrando a localização e tal, né E, mano, é emocionante demais ver uma coisa de um outro jogo da Rockstar Em um outro jogo sequente, né Eu matei o Maiko ali, ó Se liga no Maiko Mortão ali, mano Matei o Maiko, pessoal Então, galera, o vídeo de hoje é esse Eu queria só mostrar a Prolobs aqui, né O vídeo já ficou até grande demais pra mim Era só pra mostrar isso aqui mesmo Eu fali pra caramba Mas espero que tenham gostado, mano Dessa referência aí, né Não sei se é novidade pra vocês Se for novidade, comenta aí E eu achei interessante trazer pra vocês aí A loja aí, a localização dela pra vocês Porque, mano, essa loja era uma das melhores do GTA San Andreas E tenho certeza que se tivesse ela aqui no GTA V Mano, as roupas iam ser muito animais, cara A roupa seria foda pra caramba, mano É uma loja de esportes, né, mano Vocês estão vendo aí esportes, né San Andreas Sports Prolobs, mano Então, deixa o seu like Se inscreve no canal, se inscreve E até o próximo vídeo Valeu, falou